Oooooooo... Hoje, vamos falar de teorias da conspiração. Iiii, Terra Plana... Não, não vai ter esse nível de bossalidade não. Coisas menos idiotas do que a teoria da Terra Plana ou de que vacina não funciona. A gente vai ver aqui coisas que realmente podem ser verdade. Tipo, você é seu dono treta, Nilson. Ainda tem isso, essa teoria de 2016. Eu sou anticristo também, tem várias teorias aí envolvendo o meu nome. Não, não vão falar de mim aqui não, que não é o canal egocêntrico. Aqui é o canal que a gente vai falar de teoria dos outros, tá? Então já vamo começar com a primeira teoria, que pode ser verdade, cara. Pode ser verdade. É. Então vamo lá, conhece esse cara aqui, ó, Nicolas Cage. Pois é, há uma teoria de que Nicolas Cage seria um vampiro. O que é, gente? Só porque eu usei essa foto pra vampiro, tá certo, ele é vampiro. Não, é o Batman. Agora ele é o Batman, né, cara? Como é que o cara sai de Edward Cullen pra Batman, né? Só Hollywood é capaz de fazer essa... É tudo morcego. Essa transição, é tudo morcego. Nossa, mãe do céu. E é mesmo. Então, há uma teoria de que Nicolas Cage seria um vampiro. Por quê? Por quê? Porque eles encontraram uma imagem de 1870, que não é exatamente uma imagem assim muito... né, que dá pra coisar. Logo após a Guerra Civil Americana, desse cara aqui, ó. Ih. Mas é o Santos Dumont. Que Santos Dumont, Bruno? Cala a boca! Nada a ver. Ah... Nada a ver com o Santos Dumont. Ó, bota o Santos Dumont lá. Será que o Nicolas Cage era o Santos Dumont? Tá vendo, gente? Terra plana é o cacete. Por que que vocês não estudam mais isso aqui, cara? Tá vendo só? Nicolas Cage seria um vampiro que tá vivo aí desde 1870, sugando o sangue das pessoas. E criou o avião. E criou o avião, cara. Aham... Olha só como é que ele é incrível. Meu Deus do céu. Eu tô... eu fiquei um pouco impressionado. Agora sim, essa teoria aí, ela é a mais frágil de todas. Por quê? Porque ela só se baseia nessa foto, tá? Não tem mais nada que indique que o Nicolas Cage seria esse outro cara, que é só essa foto mesmo. Então fica aí essa primeira teoria da conspiração. O que que você acha? É ou não é? Um vampiro, se ele para de beber sangue e ele ficar velho... Porque ele é imortal, ele não vai morrer de fome. Sei. Mas ele pode envelhecer, ficar caquético. Pode ser, Bruno, é. Ele tem que beber sangue pra ficar novo. É, tem que perguntar pra um vampiro. Encontra um aí, pergunta pra ele, aí você traz aqui que a gente responde essa dúvida aí. Editor! Tá aí, pronto. O editor respondeu a sua dúvida, esse questionamento importante que você teve. Então vamos pro próximo! Próxima teoria da conspiração. Você tem que estar inscrito no canal pra poder assistir. Então vambora. clica no Inscreva-se, confere se o YouTube tirou a sua inscrição. Se não tirou, você continua inscrito e chama novos amigos pra cá, tá bom? Manda esse vídeo pra aquele teu amigo que acredita na Terra plana, que acredita que vacina faz mal, que acredita em qualquer teoria da conspiração, porque agora o negócio só fica pesado. Vamo lá. O próximo é o seguinte, surgiu uma teoria de que o Snapchat... Vocês lembram do Snapchat, né? Todo mundo usou o Snapchat até o Instagram que ia criar os stories. A gente usava o Snapchat. Criaram a teoria de que o Snapchat estaria enviando tudo que você tirava. Foto, vídeo que você fazia, os nudes que você mandava, que você... Tudo! Tava mandando tudo pro FBI. Olha só, denúncia aqui no canal, hein. Enviando tudo pro FBI pra completar ficha dos cidadãos pelo mundo inteiro, sejam eles criminosos ou não. Pro FBI ter um registro de todo mundo, com todas as intimidades das pessoas. E aí, seria verdade... Se for verdade, será que tem coisa tua lá pra tu sentir vergonha? Será que tem um banco de dados que identifica os outros pelo pinto? Pode ter. Pode existir, olha o que pode existir. Caraca. Isso aí é o... como é que é o detector de rosto lá? É o... Detector de rosto. Detec... vai... Meu Deus! Mas o que é isso? Então, fica aí o questionamento. Temos aqui, ó, exemplos de funcionalidades do Snapchat. Esse filtro que todo mundo usava pra ficar menos feio. É... Cês tão ligados, né? Tipo, foi uma febre esse filtro. Por quê? Porque ele escondia o nariz e botava orelhinhas fofas. Então, as pessoas ficavam mais bonitas. Então, todo mundo só tirava foto e fazia vídeo com esse filtro ligado. Temos aqui, ó... olha aí o hacker. Olha o espião. Olha esse espião aí, cara! Caraca, mano. Tem que ter cuidado com as coisas que a gente fala aqui, hein, Bruno. É verdade. Muito cuidado. Aqui, ó, o... no Brasil agora viralizou o FaceApp. Né? Que a gente consegue fazer rosto de idoso e tal, de bebê. E criaram meio que uma teoria semelhante. Inclusive, é... eles descobriram que, de fato, o FaceApp tava fazendo algo ilegal. Que era coletando dados das pessoas pra poder vender pra anunciantes sem pedir a sua autorização. E aí, tá toda uma polêmica aí envolvendo isso. Olha aí, tá vendo? Todo mundo usava lá, até os famosos. Aquela ali na Ariana Grande. E aqui, mais um, ó. O Snapchat sendo observado com o olho de coisa... e eu. Quando é que tirou essa foto? Tá igual. Não é foto se foi vídeo que eu fiz do palhaço carequinha. Eu lembro que sou eu cantando com a Bruna. Quem é que usa o Snapchat sem botar filtro? É, não faz muito sentido. Mas e aí, cês acreditam, de fato, que existe uma teoria da conspiração de que Facebook, Twitter, Google... Tá todo mundo coletando seus dados e armazenando isso de alguma maneira pra poder, sei lá... Criar um banco de dados inteligente. Cê acredita nisso? Obviamente, eles pegam os dados pra poder vender pra anunciantes. Isso daí já é mais que é comprovado. Esse foi o escândalo envolvendo o Facebook. Ano passado, que o Mark Zuckerberg teve que ir lá, né? Prestar depoimento lá pros políticos nos Estados Unidos. Então, assim, sim, isso acontece. Seus dados são coletados. Existe no Brasil, inclusive, uma lei pra tentar proteger isso. Que vai começar a entrar em vigor agora, né? De proibição de armazenar cookies dos usuários, a menos que você seja informado e você aceite e autorize. Então, assim, tem toda uma polêmica envolvendo isso. Podem tá coletando seus dados pra vender pra China! E você não sabe! E aí, a China vai vir aqui e vai transformar todo mundo em escravo. Não sei. Tô imaginando um mundo distópico onde... Tá, a China já tá entrando no Brasil já faz uns anos, né? Já, já tem aí o Shuai Shui, né? Aquele celular maluco lá, Xiaomi. Olha as pastelarias, cara. Você nunca reparou que as pastelarias são sempre todas iguais? Vai ver, no fundo das pastelarias, tem um escritório secreto da... Da mídia, do... dos comunistas chineses pra poder controlar o povo. Tem um tônio que liga tudo. E eles são todos comandados pela NASA... Sim. ...que quer fazer todo mundo acreditar que a Terra é redonda. Hã... ...e pelos russos, comunistas. Porque... E o Ganda? Eu acho que o Ganda tem a ver com isso. O Ganda é o robô? Ah, o Ganda, o Ganda! O que dizer? O que? É o robô de anime. É esse o robô aqui, Felipe. É o robô de anime. Robô de anime. Ah, mano, vocês estragam tudo, cara. Pelo amor de Deus. Acho que quem tá por trás disso é o Esquilo. O Esquilo imbecil, na verdade, é o cara que tá comandando tudo isso aí, vocês não sabem, tá? É o grande mentor. É ele que tá por trás, ele é o mentor desse troço todo aí, tá? Eu podia fazer uma entrevista com ele, né? Um dia. Um dia. Tá bom, vou gravar uma entrevista com ele pra membros um dia. Então, ó... O mundo segundo Felipe Neto pra você se proteger das ameaças comunistas! Das ameaças capitalistas! Você tem que estar protegido! Então tá aí, ó. Quem quiser, link na descrição pra você garantir o seu. Entregue em todo o Brasil. E se comprar dois, o Fred sai grátis. Vamo lá, próximo! A próxima teoria é envolvendo o Keanu Reeves. Que hoje é um dos caras mais populares do momento, né? Keanu Reeves, todo mundo ama o Keanu Reeves agora. Por quê? Porque ele é um homem muito bondoso, ele é uma pessoa maravilhosa. Entendeu? Ele ajuda muita gente. E ele faz filmes muito maneiros. Inclusive vai sair o próximo Matrix, vai sair Matrix 4, cara. Mas eu tenho uma dúvida sobre isso. Será que ele é... Que que tu quer? Tipo, eu adoro o Keanu Reeves, mas será que ele é bondoso mesmo? É tudo mídia? Por que que é mídia? Ele não divulga nada. As pessoas que estão descobrindo as coisas que ele faz, cara. Ele não faz nada... É, pois é, pô. O cara é muito maneiro. Pois é, existe uma teoria de que Keanu Reeves é imortal. Hummm. Mas não é vampiro não, ele é imortal mesmo. E essa teoria tem mais embasamento. Hummm. Presta atenção. Existe um site, é sério, chamado keanureevesimmortal.com. Eu não tô zoando, tá? É sério mesmo. Tá aqui, ó. Keanu Reeves is immortal. Ele não envelhece. Eles encontraram registros do Keanu Reeves em diversas obras e fotos e coisas do passado. E querem provar que ele não envelhece. Olha só. Linha do tempo do Keanu Reeves. Olha aqui. Eita. 1530. Essa pintura mostra que ele já estava vivo. Mano. Olha aqui, gente. Como é que em 1530 alguém já tinha visto um filme do Keanu Reeves pra poder pintar o quadro dele? Isso tá provado. É verdade. 1875 ele aparece novamente. Agora, olha hoje em dia. Em 1991 ele tinha essa cara. Dá um zuir. Pra quê, Bruno? Parece um pouco com o Rodrigo Santoro, né? Lembra um pouquinho também. Mas, ó, em 91 ele tinha essa cara. Em 2017 ele tem a mesma cara. Ele não envelheceu um dia sequer. Desde 1991. E aí encontram esses registros de 1530. É óbvio que esse cara é imortal, gente. Descobriram, inclusive, que Carlos Magno, o imperador, era ele. Por que vocês tão rindo? Era ele, gente. Olha aqui. Não, essa foto não aparece, não. Não interessa, eu te perguntei nada. Eu, hein. Tô parecendo o velho da Quaker. Não, não tem nada a ver não. É o Keanu Reeves. Para de ser palhaço. É porque é pintura aí. As pessoas não fizeram com tanta perfeição. Não tinha pintor bom na época. Ó aqui, esse aqui era Paul Monet. Não tinha pintor bom na época. Não tinha. Não tinha pintor bom na época. Não tinha nenhum. Esse aqui, ó. Paul Monet. É ele. Olha lá. Olha aqui, várias imagens dele. Cara, o Keanu Reeves tá vivo desde que o mundo existe. E ninguém nunca percebeu isso. Inclusive, explica a bondade do Keanu Reeves. Porque você só consegue chegar nesse nível de perfeição tendo milênios. Entendeu? Ele tá muito à frente. Então, Keanu Reeves. A gente te ama, cara. Conquista o mundo logo. Sério mesmo, ia ser irado. Imagina um mundo onde o Keanu Reeves é o imperador da Terra. Que maneiro que ia ser. Isso é maneiro. Então, ó, tá aqui, ó. Ele até faz... O Jimmy Fallon, ó lá, mostrou pra ele uma foto do... De um grande artista da época também, a cara dele. Ele falou... Tá igualzinho mesmo, até a mão. A mão faz o mesmo gesto que ele faz assim com a mão. Ele é tão lindo. Cara, olha... Ele é lindo ou é galã feio? Não, ele é lindo de todos os jeitos. Ele não é galã feio, não. Ele é lindo, ele é perfeito. Olha só pra isso. Olha isso, gente. Eu acho que é meio galã feio. Galã feio, que cacete, Bruno. É. Pô, o Keanu Reeves tem nada de feio. Não, ele não é feio. Ele é um galã. Só que não é... Ele é lindo. Próxima teoria. Justin Bieber é um reptiliano. Por que que vocês tão rindo? Vocês não levam a sério as pessoas? As pessoas estudam, se dedicam, sabe? Transformam a vida delas em estudar essas coisas e vocês riem, debocham. Coisa mais absurda. Justin Bieber faz parte de uma geração de lagartos que controlam o mundo através dos Illuminati, junto com os comunistas e o George Soros. Não entendo essas pessoas rindo, cara. Negócio sério aqui, entendeu? A denúncia é séria. Tudo começou numa viagem pra Austrália. É sério. Onde o Justin Bieber teria, sem querer, deixado as pessoas verem ele se transformar num grande lagarto. Acho que ninguém avisou pra essas pessoas que elas estavam na Austrália. Provavelmente foi um ser humano que virou um lagarto, porque esse é o tipo de coisa que tem na Austrália. Mas não era o Justin Bieber. E aqui, ó, vocês vão ver que existe uma coisa que denuncia muito. Eles conseguiram uma imagem, em 2014, de quando o Justin Bieber foi preso, e eles encontraram ele piscando o olho como um lagarto. Então isso prova, em definitivo. Aqui a imagem do Justin Bieber, ó. Mais uma fotinha do Justin Bieber aqui. E aqui, ó, a notícia saindo, ó. Centenas de fãs dizem que viram Justin Bieber se transformar num réptil gigante. Olha só pra isso. Na Austrália. Olha só pra isso. Como é que centenas de pessoas podem estar erradas? Como é que centenas de pessoas viram algo que não existiu? Impossível. Não dá, não dá. Então agora vocês vão ver a imagem em que Justin Bieber pisca como um lagarto. Cuidado. Não fique com medo. Olha aí. Como é que você explica isso? Tá provado. Tá provado. Reptiliano, gente. Tá provado isso aí. É que nem a mamadeira de pinto. É que nem as coisas todas que aconteceram aqui durante as eleições, cara. É verdade. Olha aí como é que tá provado. Até porque a câmera tá tremendo. Não tem como ser fake. Não tem como ser fake, cara. Isso aqui é impossível ser fake. É. Então o Justin Bieber, olha só, né. Quem diria? Você conhece uma pessoa. Você gosta da pessoa, você ouve as músicas, vê os clipes e não sabe que ele é um lagartixa. Como é que pode, cara? Aí você descobre que o cara, na verdade, é um bicho camaleão. Coisa mais bizarra. Encosta nele e tu vai ver como que ele é gelado. É, ele deve ser geladinho. Ahn. Tem que perguntar pra aquela menina que filmou ele na cama dormindo. Meu Deus. Perguntar pra ela se ele tinha cauda. Imagina, ele tira a cueca e sai uma cauda assim. Sabe o que é mais bizarro? É saber que... Não tô zoando agora. Tem gente que de fato acredita nos reptilianos. É verdade. Isso é o que é o mais bizarro, né. É você pensar, tipo, o ser humano consegue ficar num estado de carência. Ele consegue chegar num ponto de ficar tão carente, mas tão carente. Tão necessitado de atenção e contato e afeto. Que ele começa a acreditar em teorias só pra ter amigos. Que é isso, né. Gente que acredita em terra plana, você sabe que é isso. O cara, ele quer ter amigo. Ele tá desesperado por atenção. Ele quer encontrar pessoas. E aí, ele acredita em terra plana. É óbvio. Você não vê lá o Olavo de Carvalho? O velho fica o dia inteiro sozinho. Fumando dentro do quarto. O dia inteiro, coitado. O dia inteiro. É óbvio que ele vai acreditar em terra plana. Ele quer atenção. Ele quer amigos. Amigo dele não chama ele pra dar uma volta de Mustang. Porque eu não... O carro não sai da garagem, Bruno. Não pode falar bobagem. E por último, chegamos na grande teoria da conspiração que assolou o Brasil. Se você viveu o final da década de 80 e a década de 90, você sabe do que eu vou falar aqui agora. A teoria de que o boneco do fofão tinha pacto com o demônio. E vinha com um punhal dentro dele pra você fazer sacrifícios. O pior é que realmente tinha um punhal dentro, né? Esse aqui é o pior da história. Realmente ela foi embasada em um fato. Então, aconteceu o seguinte. Existia um personagem ali na década de 90, na televisão brasileira, que é a coisa mais inacreditável do mundo. Que você pensa assim, Lucas Neto e você fica incomodado. Você pensa Galinha Pintadinha e você fica incomodado. Mano, você não viveu a década de 90, querido. Você não sabe o que que é que as crianças gostavam. As crianças eram alucinas. Alucinadas por esse negócio demoníaco aqui. Mano. Isso era o fofão. Era simplesmente um palhaço muito louco que tinha essas bochechas tenebrosas. E sim, isso aqui é tipo um fofão da Deep Web, mas era um fofão. Cara, parece muito dois testículos na cara dele. Parece muito, muito. E aí tinha lá o show do fofão, ele participava de programas de TV, entrava no Balão Mágico, era tipo muito doido. A geração atual também conhece, porque ele tá no carro do fracão. Ele tá na carreta furacão, é verdade. Esse aqui era o ator que interpretava, ó. Orival Pessini. Eu achei que ia ser a Aline também. Pra quem não sabe, a Aline, minha assessora, ela fazia o rabicó no sítio do pica-pau amarelo. E aqui o fofão com uma criança. Gente, sério, as crianças amavam isso aqui. Mas tudo bem, não vamos julgar. Mas ele é feio assim porque ele é ET, sabia? Ele é ET? É, eu discutia ontem quando a minha família tava fazendo uma pesquisa aí. Não, não é ET não, eu falei... Ele era um alienígena. Ah, não é extraterrestre. Ou seja, ele podia ter qualquer aparência e botar esse porco com cara de testículos. Ele veio da fofolândia. Fofolândia, entendi. O fofão fez tanto sucesso e tanto sucesso que decidiram criar o boneco do fofão. Que nem fizeram o boneco do Lucas Neto agora, que vende muito. E vendeu muito, todo mundo tinha o boneco do fofão em casa. Porém, começaram os boatos de que o boneco do fofão vinha com um punhal dentro dele. Pra poder fazer pactos demoníacos e rituais satânicos. E começaram a espalhar isso, que nem a Xuxa. Também diziam que a Xuxa era satanista e tinha pacto com o demônio. Era uma época que todo mundo tinha pacto com o demônio, tá? Se você viveu essa época, você lembra. Qualquer coisa que fizesse sucesso, espalhavam que era pacto com o demônio. Roberto Carlos tinha pacto com o demônio, Molejo tinha pacto com o demônio, Soweto tinha pacto com o demônio, todo mundo tinha pacto. Até você. Ah é, até hoje tem gente que ainda acredita nessas idiotices. E aí, descobriram que de fato tinha um punhal dentro do fofão. Que era isso aqui, que se você olha, você fica realmente com medo. Mas isso nada mais era do que a peça de plástico pra sustentar a cabeça do fofão. Porque quem teve esse boneco, lembra, o corpo dele era todo mole. Porque não tinha material bom na época. Então ele era meio de espuma dentro. E a cabeça era pesada, de plástico duro. Então eles criaram essa estrutura de plástico pra poder encaixar e ficar sustentado. Então o cara, gente, vocês acreditam que eu achei uma entrevista com o criador do boneco? O Deuzenir Prieto. Ele conversou com a super interessante pra poder explicar que não era um pacto com o demônio? Meu Deus. Ele explicou, gente, era um material que precisava pra fazer o suporte, só isso. Mas não era cortante e não era pontiagudo a ponto de furar. Então olha aí. Mas parece muito punhal, né? Não parece, cara? É porque esse aqui foi clickbait do YouTube também, né? Claro. Então botaram mais escuro, botaram mais... Eu sei que vai ser a nossa thumb. Opa! Talvez. Então não tinha pacto nenhum, não tinha nada, era só um suporte mesmo. E que criança maluca era essa que decapitava o próprio fofão pra poder pegar esse negócio, né? Então, teorias da conspiração desmistificadas aqui. Gostou? Se inscreve. Como assim desmistificada? Deixa o like. Desmistificado. Só essa. Todas todas podem ser verdade. É, só essa. Todas todas podem ser verdade, verdade. Justin Bieber, inclusive, reptiliano com certeza. Vai lá. Link na descrição pra você garantir o seu. Bora. Se comprar dois, o frete sai grátis. Vai lá ver outro vídeo. Bora. Vai se divertir com outro vídeo. Beijo e tchau!